Olha lá, gente! Estão vendo gelo que formou. Falando em gelo, está um gelo aqui. Está frio fora? Está frio fora. Super gelado, bom dia! Está super gelado. A gente está indo... Agora a gente está saindo daqui, estamos indo embora, mas a gente vai parar de novo no meio do caminho e a gente vai parar num lugar super especial, que é a base militar da Marinha, que o Bill era da Marinha. Então nós vamos para lá, ele quer me mostrar tudo e depois provavelmente a gente vai ficar uma noite na cidade ou em alguma cidade próxima, daí que a gente vai continuar a viagem e como ele mesmo diz, ou não. Porque a gente é adultos e livres para a gente fazer o que quiser. É, entre aspas, né? Todo mundo precisa fazer as coisas, trabalhar. Então nós estamos seguindo a viagem, o carro cheio e vamos embora. A gente está quase chegando lá no destino do Bill. E, gente, olha essa árvore aqui que a gente acabou de estacionar. Não sei se dá para ver. Coisa mais linda. E a gente vai parar nesse lugar aqui, que o Bill viu? E a gente vai parar para filmar, tirar umas fotos desse lugar. Aqui é a rodovia que a gente está vindo, ó. A gente vai seguir lá. Para ir nessa ilha, né? Aqui, ó. Deixa eu filmar essa porquinha. Olha ali. Tem uma fotinha ali. Gente, essas árvores super antigas, né? Olha que lindas. Olha a grossura. Ai, que lindas. Estão comendo. Aqui, ó. Deixa eu filmar. Aqui, ó. Era uma igreja. E agora uma propriedade privada. Ficou histórica. Que lindo. Não aguento. O Bill está falando que só alguém compra essa propriedade. Derruba e constrói. Eu falei, não. Põe uns vidros, né? Mantenha isso aqui. Imagina que legal fazer uma casa. Mas tem um monte de... Olha lá. Ah, como é que chama isso, gente? Sepultura? Tem um monte espalhada. No quintal. No quintal. Eu já falei no quintal, né? Mais outra. Estão vendo? Acho que coisa de igreja, né? Eles enterram as pessoas perto da igreja. Mas a gente está admirado com as árvores. Olha isso aqui. E aí Amém. E eu acabo de ver esses dois, são de 1996, então é recente que essa igreja ainda operava. Estão vendo, 94 e 96. Aqui, ó, chegando na entrada. E eu tava falando, a primeira vez que ele veio aqui, ele tinha 18 anos, até quando ele começou. Tchau. 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 A gente está indo no museu, não sei se pode filmar lá dentro. Tomara que sim. Olha aqui, a primeira turma foi em 1909, foi quando fundou a ilha aqui, militar, né, da marinha. Foi em 1909, e aí, até 1928, só dava para chegar aqui de barco. Olha o pessoal, chegando de barco. Olha, esse é feito de pessoas, vem de um monte de pessoas. Olha lá, 1919. 1929, esse é o símbolo, né, da marinha. Todos os uniformes, né, que já foram usados, as armas, os uniformes. E a história, né? Mais uniformes. E aí Música Esse aqui é da época dele, os tipos de uniforme na época. Aí tem até, ali tem até o mais novo que agora, até os dias de hoje. Gente, ele tava me contando dos treinos, que ele sempre contou, mas é assim, meu Deus, sabe? Loucura geral. Olha a bandeira. O Guil tá contando que aqui, 37 anos atrás, quando ele veio, é o primeiro lugar que você vem, e era, porque era mais de meia-noite quando eles chegaram, e aí esses pezinhos, todo mundo para com os pezinhos, e aí você tem que fazer a marcha. Vamos ver o que fala melhor. Olha lá, eles chegando à noite, tão vendo? E mostrando, né, que eles ficam num lugarzinho ali, paradinho, ó. Tão vendo ali? 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 Música Música Estou aqui rindo porque o Bill está me ajudando a fazer o vídeo. Então ele falou, Rubia tem a entrada da Flórida, está chegando, está chegando. E aí quase que eu perdi, ele avisando e quase que eu perdi a entrada. Ele é todo bonitinho, preocupadinho. E aí o que eu queria dizer? Eu queria dizer que a gente já está, chegamos na Flórida, né? Tem um tempo ainda em casa, a gente vai parar para fazer algumas coisinhas ali na área de Orlando que a gente precisa resolver. Depois vamos para casa. Mas assim, eu queria dizer que a gente já vai parar por aqui o vlog. Porque agora são algumas coisinhas que vão para um outro vídeo. Mas queria agradecer a companhia de vocês de terem ido viajar com a gente. Passado esses dias, eu tentei pegar um pouquinho de cada e ao mesmo tempo curti a viagem. Bastante coisa nova acontecendo. Mas espero que tenha dado para vocês aproveitarem junto com a gente esse passeio delicioso que a gente fez. Então, muito obrigada mais uma vez. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!